Então, vamos só continuar aqui, vamos pensar em algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, repara aqui, eu comecei, mas eu tenho que ficar digitando aqui, ó, gits. Aí de gits eu digito shell, para chegar em curso shell. E aí eu digito 03, e aí o que eu vou digitar em exemplos. É chatinho isso. A gente pode mexer, para facilitar a nossa vida, a gente pode mexer aqui na profundidade do find. Tendo sempre em mente o seguinte, dependendo da sua máquina, ter muitos níveis de profundidade, pode se tornar a coisa meio lenta. Mas eu vou criar uma global aqui, ó, max depth, tá certo? Max depth, e vamos usar essa global para definir como uma das configurações do nosso script, tá? Então, deixa eu copiar, e... Ah, eu esqueci, esse bendito desse tile, que ele rouba a tecla alt. Mas enfim, max depth, aí a gente pode botar, por exemplo, 4, né? Não é nada assim do outro mundo. Vamos ver como é que fica o nosso script com nível 4. E a maioria dos arquivos que a gente vai querer abrir, tá no nível 4. E se tiver além disso, a gente pode navegar ainda mais, a partir do nível 4. Então veja, eu estou usando essa global aqui, tá? Todas as variáveis são globais. Eu só coloquei essa aqui em caixa alta, para deixar explícita a ideia de que ela vai ser uma variável global, tá? Então, é aqui que ela vai ser usada dentro dessa função. Mas por causa do fato dela ser usada dentro de uma função mesmo, para deixar bem clara que é uma variável global. Não há menor necessidade de escrever em maiúsculas, tá? Para quem perdeu outras aulas. Salvando agora, e executando. Olha, que demorou um pouco mais, tá vendo? Mas eu consigo fazer coisa do tipo, ó. Git, Shell. Olha só que interessante. Exemplos. Ah, dois resultados só. Sem precisar ficar trocando, dando Enter toda hora a cada um deles. Aí, chegando em exemplos, aí eu posso escolher os arquivos com que eu quero trabalhar. Tá? Então, isso me dá um pouco mais de flexibilidade. na busca. Inclusive, eu poderia fazer uma busca da seguinte forma. Deixa eu sair daqui, tá? Executar novamente. Eu poderia buscar dessa forma, ó. 03 barra exemplo. Exemplo. Ó. Tá certo? E aí tem vários, né? Ou até outra forma de fazer a busca, ó. C03 barra aí. Olha só. Bem rápida a busca. É questão de você se habituar com a ferramenta e saber que ela, você vai conseguir fazer, encontrar suas pastas e arquivos muito mais rápido. E eu odeio ficar dando CD. Tá? Eu tenho um problema sério com o CD. É a coisa que me dá mais preguiça no terminal, é CD. Tá? E isso aqui, infelizmente, a gente não pode mudar através de um script o diretório corrente. Mas pode apostar que eu ainda vou dar um jeito nisso. Porque esse negócio, você não poder, você fazer essa, ficar amarrada, fazer CD e tal, e lá dentro você descobrir o que tem. Olha que fácil fazer desse jeito, né? Muito bem. Então, esse ponto já tá resolvido. O que faltou aqui é o que fazer se o que eu escolher for um arquivo, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer de novo aqui, nessa, no caso de ser um arquivo, e eu vou colocar um outro Elif aqui, tá? É, pro caso dele ser arquivo, o que eu vou precisar agora, pra determinar o programa que vai abrir, eu vou precisar da informação do meu, no meu, sobre o arquivo, tá? Aquele file, eu vou precisar daquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável aqui, né? Por exemplo, finfo, como a gente tinha criado no começo, lembra? Finfo, e aqui sim, eu faço um simples file com a seleção feita, que é o nome do arquivo. Tá? Aqui, vai ser um simples file com o nome do arquivo selecionado. Quando der Enter, eu seleciono um arquivo, e agora eu tenho esse arquivo ali selecionado. Primeiro, vamos ver aqui, apenas um eco do finfo, tá? Pra saber o que a gente selecionou. E é assim mesmo que a gente vai testando, tá certo? Bem lembrado, e tem mesmo que dá um break ali. Eu esqueci disso. Break. Porque senão ele vai ficar em loop infinito. Com essa opção, vai ficar completamente louco. Bom, salvei. Vamos testar. Essa demorazinha, lembre-se, é um notebook que tá pelo SSH. Se fosse a minha máquina principal aqui, onde eu tô fazendo a transmissão, com certeza seria extremamente rápido. E é rápido. Então tá lá, git, bash, shell aliás. 0,3 exemplos. Aí eu vou escolher, por exemplo, bash icon. Tá? E aqui estão as informações dele. Tá vendo, ó? No padrão, eu recebo a informação sem formatação. Tá? Aqui eu tô pegando sem formatação. Por quê? Eu vou usar agora um teste pra verificar coisas do tipo. Se tem a palavra image, se tem a palavra txt, tá? Vai ser uma seleção bem simples que a gente vai fazer. A gente não vai fazer a coisa muito detalhada. Mas é só pra ver o que dá pra fazer de brincadeira com esse esquema. Vou pegar aqui três exemplos. Primeiro, a gente vai tentar descobrir se é texto pra abrir com nano. Se for uma imagem, a gente vai abrir com um programinha muito legal, que é o Cacavill. Tá? E se for um PDF, a gente vai abrir com o PDF do text, passando pro programa chamado LESC. Que todo mundo já conhece aqui. Tá? Então, vou fazer essas pequenas filtragens. Isso aqui fica a cargo de vocês aí tentarem melhorar esse script ao longo da semana, se houver interesse, tá? Então, eu só vou colocar aqui, ó. Finfo. Se contiver, tá? A gente pode ler isso aqui. Se contiver. Na verdade, a gente tá avaliando um padrão, tá? Por exemplo, a palavra PDF, eu posso abrir PDF no meu console, no meu terminal, tá? Primeiro eu vou ter que converter pra texto e depois de converter pra texto eu vou ter que mandar pra algum lugar. Eu posso mandar pra saída padrão ou eu posso mandar pro LESC, por exemplo, que me dá condições de navegar. Que dá pra gente rolar o texto e sair com a letra, teclando o quê? Tá? Então, vamos fazer isso. Pra você instalar o PDF to Text, no Debian, tá? PDF to Text, no Debian, ele tá dentro de um pacote chamado Popular Utils. Popular Utils, tá? É o nome do pacote, esse daqui, tá? Popular Utils. Em outras distribuições, eu não sei, mas é fácil você descobrir em que pacote você vai ter o PDF to Text. Que é muito comum, tá? É bem fácil de encontrar. Então, ó, PDF to Text, opção Q pra ficar quietinho, pra não ficar fazendo pergunta nem mostrando o que ele tá fazendo. Vou botar uma opção chamada Layout, pra ele manter o layout original, o máximo que der, porque nem sempre dá. O nome do arquivo, tá? O nome do arquivo, e a maioria desses comandos aqui, desses utilitários, tem essa opção tracinho aqui. E esse traço, ele faz o quê? Ele vai mandar isso pra saída. Então, eu posso jogar essa saída na entrada de outro comando, através de um pipe. Olha ali o pipe aparecendo de novo, e vai ser o comando Less. Tá? Basicamente, isso aqui já me permite abrir PDFs. Vamos ver se a gente consegue? Vou salvar aqui. E vou chamar o FO. Ah, só um detalhe. Eu tô chamando pela Home direto, mas eu posso chamar de qualquer lugar. Eu posso chamar o FO a ponto. Olha, já tô na pasta, tá vendo? E aí, vou pegar aqui o PDF do curso de Shell. Olha aqui. Eu tenho um PDF aberto no meu terminal. Tá certo? Tá reparando que tem problemas de formatação, mas é perfeitamente legível, né? Não é a melhor opção pra você abrir um PDF. Ainda mais se você tem a possibilidade de abrir no modo gráfico, né? Então, isso aqui é só uma demonstração do que daria pra gente fazer com esse nosso FO, né? File Open, tá? E dá pra implementar pra diversos outros tipos de arquivo com base nas informações que a gente tem no file. Às vezes, pegar e-mail pode não ser a opção mais legal. Vai que, de repente, tá escrito e-mail em um arquivo de imagem mesmo, sabe? Não sei como é que ficaria isso num arquivo de imagem ISO, né? Mas, enfim, você vai encontrar um padrão aqui que vai dar pra você usar, né? Que seja PNG e IMAGE, depois você cria um pra JPG e IMAGE, outro pra GIF, enfim, outros identificadores. E é isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Eu vou fazer o meu Finfo. Ou, eu poderia fazer aqui, já que é uma... Já que é uma rejecção, eu poderia fazer PNG ou JPG. Vamos ver se vai dar certo? Não pode esquecer do espaço ali entre os colchetes, viu, gente? Ó, eu tô com um programinha aqui que é o KKViu, que vem dentro do pacote KK-útils, tá? Então, é KKViu. Arquivo selecionado. Deixa eu subir um pouquinho, que ficou muito embaixo, né? Tá certo? Vamos ver se vai dar certo isso. Aliás, a gente pode dizer direto o exemplo aqui, né? A gente não precisa nem navegar. Aí já tá direto nele. Então, ó, aqui tá PNG. Cadê? Tem um JPG aqui, que acho que é frutas. Ó. Tá? Mas, olha, fruta não veio com JPG, veio com JPEG, tá vendo? Mas, eventualmente, algum pode estar com assinatura JPG, viu? Então, a gente poderia prever isso aqui. Mas, vamos ver se fruta... Se o... Pelo menos, o PNG abre. Vamos pegar aqui, editor, que é um íconezinho pequeno, ó. Não abriu, tá vendo? Não reconheceu esse padrão. Mas, ele reconheceria, sim. É só fazer desse jeito aqui. Eu acho que eu teria que colocar nesse caso... Entre parênteses aqui. Só... Vou colocar... Mas, vamos ver, ó. Ó. PNG abriu a nossa bruxinha. Corujinha ali, tá? É meio esquisito de ver. É muito mais legal usar um programa chamado FBI. Tá? Quando você está só com o console. Porque aqui eu estou no terminal. Então, ele não vai conseguir. Porque o FBI, ele abre imagens usando o Frame Buffer. Que só existe lá no TTY, né? Aqui a gente não está mais usando o Frame Buffer. Antigamente era. Mas, atualmente, a gente não usa mais o Frame Buffer no modo gráfico. Então, não dá para usar. Isso aqui é uma coruja batendo asas. Tá? Mas, beleza. Sai com Q ou com Escape. Vamos tentar o JPEG agora, ó. JPEG. Tá lá. Tem JPEG ali escrito, certo? Olha ali. É uma imagem com frutas. É. Direto, é. Não, dá para fazer direto também. A questão aqui é a questão das aspas simples, né? Era ela que estava dando problema para a gente, tá? Então, se eu fizer aqui, ó. Salvei. Deixa eu. Tá vendo, ó. O problema é aspas simples. Continuando. Então, ó. Agora o mais simples, né? O que é aparentemente mais simples. Mas, veja aqui, ó. Finfo. É legal eu poder abrir assim. Mesmo que seja Ask Art. Dá para mudar a resolução disso e tal. Que a gente não vai... Ó, deixa eu fazer um zoom. É... Menos, né? Menos. Mais. Legal pra caramba, né? De que a gente sai. Eu acho muito legal esse negócio. Agora o que eu gosto mesmo é do FBI. Instalem aí FBI e vão lá para o console depois. E tentem abrir uma imagem e você vê que legal que é. Tá? Dá para visualizar perfeitamente. Perfeitamente não. Exatamente igual no modo gráfico. Mas vamos colocar aqui agora que eu quero procurar a palavra text. Mas aqui eu vou abrir com o nano. Céu. Tá certo? Podia ser qualquer editor. É só prefeito de demonstração. Tá? Salvei. Olha lá. Eu vou pegar um... Um markdown. Tá? Eu ainda podia fazer umas coisinhas a mais aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É perfeito. É o nano, claro. É um arquivo de texto. Eu posso editar. Podia ser um arquivo de script. Também. O que que me impede? Por exemplo. Deixa eu fazer um ctrl x aqui. Eu vou abrir isso lá no meu barra bin. Que é onde eu guardo meus scripts, ó. Por exemplo, ó. Base conv. Lembra que eu mostrei ontem na aula de C. O pessoal da aula de C aí, né. Então, aqui, ó. Tá dizendo que é Elf64, LSB Shared Objects, x8664, versão 1, dinamicamente linkado, interpretador tal, o ID da build para que plataforma, ó. No Linux 3.2 é a compatibilidade, notstripped. Tá vendo? Então, isso tudo aqui é a informação que eu posso ter. E eu não conseguiria abrir esse arquivo. Mas, por exemplo, o meu apt menu, eu tô vendo aqui, ó. O TF8 Unicode Text Executável. Então, eu poderia abrir meu script para edição tranquilamente aqui. Tá vendo que legal? Então, dá pra fazer esse tipo de coisa. E dá pra fazer outras verificações. A gente já viu que tem teste pra tudo. Eu poderia colocar aqui uma condição. É texto ou é end, por exemplo, diferente de executável, tá. Diferente de, é, menos x, tá certo? Então, eu poderia colocar condições aqui. E executando uma dessas, você não vai ter outro embaixo. Então, você pode criar vários desses aqui. Um pra cada tipo de filtragem que você queira fazer. Porque, é, é, dificilmente você vai ter dois arquivos com a mesma, com o mesmo filtro que você aplicou, né. Então, só tomando cuidado com isso. Executou esse, ele vai partir direto depois pro final, tá. Ele já vai encerrar o script. Inclusive, é, você pode fazer aqui um clear, pra limpar a tela e exit, pra quando fechar o programa, né. Tá, ou, se nenhum deles chegar a ser executado, né. Eu posso, inclusive, testar aqui. Porque, aqui, onde eu tô colocando o break, eu poderia, na verdade, colocar um exit. Não é verdade? Porque, afinal de contas, é, é, eu não quero que isso aqui seja executado. Eu simplesmente saio. Tá, e aqui, é uma situação onde eu colocaria um exit zero. Porque significa, simplesmente, que eu dei um ESC. Tá, deixa eu ir pra cá, sair desse. Pra não alterar meus scripts. E tá feito. Tá, eu acho que isso aqui já ficou bacana a beça. Já é bastante útil. O que? Ah, eu cheguei a fazer com ponto. Eu cheguei a fazer. Aqui, ó. Tá, eu cheguei a fazer. Aí, eu mudei pra exemplos. Tá, e vou abrir, sei lá, editor. Olha aqui o editor. Um íconezinho transparente. Olha, transparente. Ainda mostra transparente pra gente. Em art.ask. Ou então, eu poderia, simplesmente, colocar, em vez de NanoCell, colocar XDG OpenCell. E independente, sei lá, eu não colocaria nenhuma dessas opções. E colocaria apenas XDG OpenCell. Porque o XDG Open já vai determinar qual é o programa pra abrir. E segundo as minhas preferências, no meu ambiente gráfico. Então, se vocês vão rodar isso na máquina de vocês, experimentar, eu sugiro que vocês nem façam essa filtragem e verifiquem apenas se ele existe. A gente faz isso lá dentro do próprio loop, né? Se não foi nada selecionado, sai. Tá? Mas se não sair, é só executar XDG OpenCell pra você abrir com o programa certo. Então, essa seria a dica. E o XDG Open, eu acho que ele já vem instalado com padrão na maioria dos ambientes gráficos. Se não vier, se eu não me engano, é XDG Tools que vem ele. E a gente pode confirmar isso aqui, tá? No nosso FPKG, já usando também o Fuzzy Finder. Olha aqui, ó. O XDG Utils. Aquele XDG Open, tá vendo? Ó, tá aqui. Tem um monte de coisa. O XDG Utils, se você não tiver, se você é minimalista, que nem eu aqui, no caso tem o i3. E eu precisei instalar, né? E aqui, é claro que não vai aparecer que ele está instalado, porque eu não estou na minha máquina. Tá? Eu estou no TTY, com SSH. Tá? Deixa eu só tirar esse espaço do final. Por que eu apaguei aqui, Nano, né? Ah, NanoCell. Só pra deixar certinho. Ficou legal. Eu acho que ficou bem bacana. Se você está no ambiente gráfico, usa isso. Se não, você faz as suas filtragens e determina qual programa obscuro você utiliza pra abrir cada um dos tipos de arquivos que você utiliza. Ah. Sim. Chafa. Vamos ver ele aqui. A gente instala o CH. Chafa aqui. Vamos ver as dependências dele. Tá? Só depende o libc6 e libfreetype. É, vamos instalar ele. Chafa. Então, a PTI... Ó, aqui. Até aqui eu tenho script. Está vendo? Chafa. Então, vamos chamar com chafa? Cadê em vez do cacaviu? Então, vamos lá. É, fo exemplos. Ok. Cadê ele? Ah, desculpe. De novo. Desculpa aí, gente. CLS. Ó, ficou bem legal, viu? Desculpa aí, gente. Desculpa aí, gente. Obrigado.